Olá a todos, tudo bem com vocês? Bem, mais um vídeo aqui no canal, Tecnovlogger. Este vídeo é um vídeo diferente do que eu costumo colocar. Este vídeo vai ser sobre este menino que está aqui, este robô que eu construí, veio da Gearbest, é espetacular. Eu basicamente fiz um vídeo para o meu outro canal, para mostrar este robô espetacular, muito querido, que eu dei o nome de Gear6, porque vem da Gearbest, é o Gear, e tem 6 pernas para andar, então eu pus o nome Gear6, é o Gear6, e gravei a montagem do mesmo. E como no outro canal eu apenas falo um bocado sobre ele, e mostro ele a andar, etc, a fazer as habilidades que ele sabe fazer, eu juntei a filmagem toda que fiz, da montagem, estou a colocar aqui neste canal. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou deixar neste vídeo, na descrição, o link para o vídeo onde eu explico aqui o robô, e vou fazer ao contrário, vou deixar no outro canal o vídeo, o link do vídeo, para aqui, para o pessoal que quiser construir o robô, poder ter ajuda, porque há aqui muitas pecinhas e muitas engrenagens aqui dentro, são um bocadinho complicadas de montar. Isto é espetacular, pessoal, para vocês poderem montar com os vossos filhos, amigos, sei lá, porque é bastante engenhoso e requer muita atenção, requer um bocado de tempo, perder um bocado de tempo com ele, até chegarem a este resultado que está aqui. Eu, no fim do vídeo, no fim da montagem, estou lá um bocado das cenas do vídeo que eu fiz para o outro canal, onde vocês podem ver um bocadinho ele a brincar. Ele tem dois modos, tem um modo de seguimento, ou de perseguição, ele vai atrás de um objeto que se move, ou de vocês, sei lá o que vocês quiserem, ou de outro igual a ele. Portanto, vocês podem adquirir mais de um. E também tem um modo de aventura, que é, ele evita obstáculos, é incrível que ele evita muito bem os obstáculos. O principal componente dele são os LEDs de infravermelhos que ele tem aqui à frente. Portanto, ele trabalha através de infravermelhos, mas funciona muito bem. É um bocadinho barulhento, o nosso amigo aqui, o G6, é um bocadinho barulhento, mas é espetacular, como vocês podem ver, é muito bonito. E já sabem, tem o link na descrição, se vocês quiserem adquirir, está lá. E isto é ótimo para vocês poderem montar com os vossos filhos, como eu tinha dito, com alguém que vocês conheçam, e passaram um bom bocado e ficarem com um objeto muito bonito lá em casa. Ele é todo azulinho, é todo giro. Bem, como eu estou aqui no canal do Tecnovlogger, vocês, com o tempo, até podem-no pintar. Então, quiçá, eu vá pintá-lo de outra cor, ou às cores, só para que, só para que sim, porque as pernas são fáceis de desmontar, como vocês veem. Esta parte aqui também, da base, também, como podem ver. Portanto, é só chegar e montar isto por bocados. A parte da cabeça é mais complicada, mas pronto, o resto é bem fácil de encaixar, colocar aqui as pernas. Só colocar aqui no sítio. Oi! Estava a falar que é fácil, mas esqueci-me de um pequeno pormenor. Estou sem óculos. Portanto, eu sem óculos, estou um bocadinho sequeta ou perto. Cá está. Pessoal, eu vou-vos deixar o vídeo, o resto do vídeo. É um vídeo diferente, como eu tinha dito, mais ou menos é umas instruções de montar isto. E são quase 30 minutos, se não são 30 minutos, é quase, é parecido, portanto é muita coisa. Vocês já sabem. Se quiserem ver, se estão à vontade, se quiserem passar aquela parte toda onde eu estou a mostrar como se monta, podem ver a parte final que eu mostro lá, onde eu brinco um bocadinho com ele. Então, até ao próximo vídeo e obrigado. Portanto, já sabem, subscrevam, coloquem like, partilham. Se souberem de alguém que queira adquirir uma coisinha desta, o link especial que eu vos digo sempre está lá na descrição. E também vai estar lá o link para o outro vídeo onde eu falo aqui do Gear 6. O Gear 6. Gear 6. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto